Fala galera, eu estou aqui para mostrar, qual o meu nick no grau, bom, esse sou eu no jogo, como podem ver, meu nome é, jt, eu escondi minhas horas e kills, porque eu sou muito nobi no grau, muito nobi mesmo, bom, agora vou entrar na minha casa, o que é isso, ali dentro tem uma surpresa jt, vou entrar e ver qual a surpresa, meu deus, eu quase esqueci, o canal está chegando a 200 inscritos, kkk galera, dá like, eu vou fazer o jt responde, então, comente sua pergunta aí embaixo, eu ia fazer o jt responde, quando o canal chegasse a 100 inscritos, mas não tive tempo de fazer, me desculpa galera, galera, se inscreve aí, e também curta o vídeo, e deixe sua pergunta nos comentários, obrigado a todos, valeu e falows.